Foi no Mirante da Balaiada que conversamos com o editor da revista Qual Viagem, Cláudio Oliva, e a jornalista espanhola que integra a equipe, Natália Bastos. A revista é a mais importante do segmento de turismo no país. Eles estão retratando Caxias em seu potencial turístico e vieram à cidade a convite da Prefeitura de Caxias. Nós estamos aqui no alto do Mirante da Balaiada, um dos pontos turísticos mais importantes de Caxias, criado, concebido já na gestão do prefeito Fábio Gentil, que tem como firme propósito começar a divulgar a cidade para o resto do país e para o mundo. Caxias tem inúmeras belezas, inúmeros potenciais, e a nossa intenção é divulgar tudo isso. Eu, como brasileiro, valorizar os destinos do meu país. Há uma revista que fala de todos os destinos do mundo, mas enquanto eu for e estiver editor, uma cidade como Caxias vai ter proporcionalmente o mesmo espaço que uma Frankfurt, que uma Nova York, que uma Buenos Aires. Cultura, seja ela material ou imaterial, como a arquitetura das igrejas, a história, os poetas, as belezas naturais, são aspectos que estão sendo retratados na revista Qual Viagem, evidenciando as riquezas que despertam nos turistas o desejo de conhecer e vivenciar. São menos de 72 horas estando no município, segundo o que eu conversei com o próprio Fernando, a gente não conseguiu explorar nem 60% do potencial arquitetônico, histórico e natural da cidade. Cada bairro tem o seu encanto, em cada casa tem um poeta, em cada telhado de igreja ou torre de igreja tem uma história. Eu senti que a população gosta muito da cidade, em todos os lugares a gente é recebido com sorriso. E uma coisa importante nesse município, a segurança. Não se faz turismo sem segurança. Não adianta a gente ir para destinos internacionais, onde a gente vai colocar em risco a nossa família e a gente mesmo. E aqui você pode andar livremente a pé, pelas ruas, pelos quarteirões, explorar toda a poesia que a cidade tem. Eu acho que Caxias, nesses dias que a gente esteve, nos demonstrou que cada esquina, cada lugar tem uma história para ser contada não só pelos guias, mas pelo mesmo a população que viveu, que está no dia de hoje. A revista tem sete anos de criação e 30 mil exemplares de tiragem por mês. A cidade de Caxias também vai ser mostrada pelas redes sociais da revista, que tem o engajamento de mais de um milhão de pessoas. A gente, com certeza, faz esse tipo de postagem para poder explicar, além das palavras, o que é uma região, o que é uma culinária, o que é uma cidade, uma história, uma natureza, que às vezes, só uma imagem já consegue captar toda essa atenção, esses cheiros, esses sabores, e essas cores. Obrigado. Obrigado.